e ele não pode falar de nome depois aqui não tem como pegar um amanhã tem um final de meló o que o barril de meló é o que é o título que pode é o tipo afinal eu não sei como eu não sei com dinheiro eu não sei mas eu não sei mais de três reajos é afinal de amanhã é que depois é um dos dois pedidos aqui vai depender do contrato tá ligado se você for chegar lá tá ligado se você for chegar lá tá ligado se você for chegar por esse negócio tem que ir por que eu quero se tu sai daqui 11 horas eu saí duas da manhã mas eu acho que eu sou que eu sou de graça a chave tá aí não tá de sacada de eu não tô comprando ingressos quando foi a última vez que tu comprou alguma coisa tu teve que comprar o que tu comprou hoje eu ia comprar uma diária de hotel pra tomar banho cara porque esse simio aqui não foi atrasou tudo simio hoje tava chovendo moleque chovendo pra caralho chovendo pra caralho ele atrasou uma hora e mora cara você tá na rua no rio pode tomar banho na rua mano eu vim de chinelo mesmo e bermuda aqui tem um chuveiro não é verdade que no rio pode tomar banho na rua claro eu imaginei mano o rio de janeira ser o banheiro você nunca ouviu essa frase? papo reto tem lugares que é bom de fazer xixi toma banho também toma banho também quando ela tá falando vocês estão interrompendo elas estão pensando nisso? pô tava quietinho aqui no gemano que é o machismo é pô machismo isso é machismo caraca aí foi só tu irmã chama nem explane nem explane você passa por cima de uma mulher para explicar algo que ela já está falando acho que é isso tá ligado? vem cá pen loud quem ganha amanhã? pô não sei cara eu não quero comprar briga com torcida cara eu tava lá com os dois são ruins os dois são horríveis eu perdi o dinheiro os dois dos dez players que estão lá jogam bem que isso cara que isso o moleque mandou no card sampaio no merda juventude sampaio corrente quem ganha amanhã? o time do crack nenê? ou a nossa bolívia querida fala aí fala o nome de cada um e vai falando é um lixo fala pela câmera aqui ó calma aí qual foi? fala o player da loud aí é aspas tinoz 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 dark stalker como é isso cara? big loud big loud cleitinho cleitinho é da loud Shakira nenhum dos caras que estão jogando o CBLOL jogam bem mano todos são horríveis iiii como é tu que faz live cara estamos no card cara sabe o que que é isso? inveja exatamente eu faço live e ainda sou bom inveja vocês seriam um vídeo dele lá de inscrição pro qual é o teu nome? big brother é pro big baduol eu vou entrar em big brother o próximo tá? ah não vou botar em você fazenda fazenda não tem outro big brother do lol não tem a fazenda do lol vai rolar a fazenda do lol esse ano por que tu não vai cara? por que tu não vai? vai rolar a fazenda do lol esse ano que é a fazenda do lol? a fazenda do lol vai rolar a fazenda do lol vai rolar a fazenda da recorde só que ao invés de jogar lol o senhor tem que ficar cuidando de de não tu vai ter que ensinar vai ser melhor eles podiam chamar uns caras vão ver esses programas sem ser influenciador né mano sem ser os influenciadores famosos tipo streamers eu não conheci ela no programa que o pessoal tá cancelando é eu acho que eu lembrava daquele que eu ganhei ela acho que eu não fazia live só que eu ganhava a pessoa aleatória tá ligado ela era ex do do eu né eu acho cara era ex do menor que você começou a fazer o menor que começou a fazer comigo jogando ela era ex dele por uma coincidência tá ligado por uma coincidência aí eu fui pegar a minha filha deles antiga e eu joguei no Twitter a menina que eu conheci foi aquela baianinha lá me deu cor não conheci ela lá é a baianinha é a melhor amiga do mundo essa é a melhor amiga do mundo é só na água de coco a água de coco vamos fazer um joguinho então eu não sei como é que eu manda um salve agora aí para o meu melhor amigo não fosse manda manda é o Silvio Santos né eu tô lembrando